Ixi, pode esquecer de atropelar Por que ele tem que ficar com essas armas não? Pá, nossa, que esse o tio Reinado tem? Vamos, 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 vamos! Arouca o pagãozinho, turma está chegando! Nossa senhora! Nossa! Ai, ai, ai! Quieto! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Olha Mulher! Morte! 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 Obrigado.